O Tribunal Superior do Trabalho realiza o 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, o Enajum, e o 3º Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação, o Fonajurde. O evento simultâneo será realizado até esta sexta-feira. A abertura do encontro contou com a presença de diversas autoridades do Judiciário Brasileiro. Durante três dias, juristas e especialistas em História, Sociologia, Literatura e Educação discutirão temas como racismo e colonialismo, ações afirmativas, o racismo na contemporaneidade e a trajetória de luta das pessoas negras, inclusive a participação delas na Assembleia Nacional Constituinte. Nós temos certeza de que este evento, ele marca o reencontro para nos unirmos, colhermos forças e seguirmos nos nossos propósitos enquanto magistratura brasileira. Comprometimento, porque nós temos o empenho pessoal de não medir esforços para a concretização dos direitos humanos da população negra no nosso país. O tema desta edição é História, Memória e Direitos. O ex-presidente do TST e do CSJT, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, se emocionou ao refletir sobre a presença de pessoas negras na magistratura. Eu acho que é um momento de realização, não dos negros, é um momento de realização da sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira, sob todos os aspectos, tem que ser uma sociedade inclusiva. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, enalteceu a importância de iniciativas como o Enajum e o Fonajurde. Eu tenho muito prazer e muita honra de poder participar dessa abertura, vim com muito gosto e eu gosto de citar uma frase que eu ouvi da Adriana Cruz, que foi minha juíza e agora de novo minha juíza, que eu acho que é uma frase que expressa bem esse sentimento de igualdade e de inclusão, quando ela disse a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados e com direito a entrar pela porta da frente. Na oportunidade, também foi lançado o sétimo volume da coleção de estudos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, sobre a interseccionalidade, gênero e raça e a justiça do trabalho. A conexão, a correlação, a harmonização dos temas de gênero e raça na justiça do trabalho, seja como objeto dos processos judiciais, seja também os desafios que nós enfrentamos na nossa estrutura. O presidente da mais alta corte trabalhista fez questão de enfatizar a importância do Tribunal Superior do Trabalho em sediar o encontro pela primeira vez. Ele também destacou dados essenciais sobre a presença de juízes negros e negras no judiciário brasileiro. Não é razoável que tenhamos uma sociedade com a participação de 56% de afrodescendentes e apenas 15% da magistratura seja composta por pessoas negras. De forma que é necessário refletir sobre a postura da magistratura no julgamento dos casos que a sociedade traz, ou seja, julgar com a perspectiva da equidade racial, mas também é necessário olharmos para dentro da nossa instituição. Obrigado. 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 Obrigado.